Mais uma dica rápida sobre o smartwatch da Xiaomi, o modelo Redmi Watch 3 Active. Neste vídeo eu vou mostrar para vocês como você pode excluir um horário de alarme direto no smartwatch. Depois que a tela já estiver ligada, você aperta aqui no botão, ele vai abrir na aba de menu. Aí aqui você procura pela opção alarme, pode ver que eu selecionei um horário de alarme, aqui você consegue ativar ou desativar, e para você excluir, você seleciona o alarme que você quer excluir, ele vai abrir aqui nesta aba, aqui você consegue editar o horário, editar os dias, mudar essa opção também, se você quiser desativar, e para você excluir é só você selecionar aqui nessa opção, e pode ver que ele já excluiu o alarme aqui que eu mostrei para vocês. Essa dica rápida que eu queria mostrar nesse vídeo, não esqueça de deixar seu like, que é muito importante, e caso você queira comprar esse smartwatch, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Muito obrigado e até o próximo vídeo.